Isso não ensina, mas fazendo um serviço de utilidade pública aqui, eu vou estar compartilhando de uma forma simplificada e rápida. Eu sei que as pessoas que procuram por aqui, elas querem esse resultado rápido. Mas lembrando que para ter um embasamento mesmo, para ter maior firmeza, é quando você tem acesso a uma metodologia. Então vamos para o passo a passo, bem lentinho da música. Primeiro eu vou fazer a execução bem lenta, para você ter uma ideia de como vai ser. Só da introdução, e aí depois eu vou explicar passo a passo como você faz isso aí. Eu saí aqui do Ré e do Fá sustenido. Depois eu intercalo os dedos aqui dentro da escala. E aí eu pulo com o dedo 1 e 2 para cá. E o dedo quinto aqui vai ficar no Ré. Aí depois eu pego no Fá sustenido e no Lá. Aí toca tudo junto. Depois eu escalo no Lá, no caso Lá e no Dó sustenido. E volta. Viu? Dentro da escala, o Ré e o Fá sustenido. O Mi e o Sol. Com o dedo 3 e o dedo 5, lembrando, dedo 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então com o dedo 3 e 5, no Fá sustenido e no Lá. E aí depois eu pulo com o dedo 1 e 2 para cá. Seguro, aí toca. Mais três vezes. E aí toco aqui. Mais duas. Viu? E aí faço de novo. Só que no caso aí eu volto aqui. Ó. Tá, vou explicar agora essa segunda parte aí. Três vezes. E aí depois responde com esse aqui junto. Entendeu? Mais três. E agora repete as três vezes, só que com esse junto. É uma resposta. Aí a pergunta de novo. Três. E a resposta? Só é duas vezes daí a resposta, tá? Então, recapitulando. Aí que eu faço uma escala só decrescente. A partir do dedo 4 até o dedo 1. Entendeu? Olha só. Agora eu vou fazer o retorno. 1, 2, 1 e 3. Dedo 3 e 5. No Fá sustenido e no Lá. E aí depois... Tá? Ou... Pode ser... Certo? O ritmo é um shot. Você vai tocar o shot aqui na tecla do Ré maior, né? E aí ir direto pra terceira posição, tá? Lembra das três posições? Então, ó. Sol. Ré. Lá. Pode ser o Lá maior ou com sétima, tá? Você que escolhe. E aí volta pro Ré. Aí repete. Sol. Ré. Lá. Ré. Ré. Lá. Ré. 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 Lá. Ré.